Música Olá amigos e amigas, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal TV Super Ideias O canal onde você encontra muita ideia bacana para o seu dia a dia, para as suas criações Para você que gosta de marcenaria criativa, você que gosta de artesanato com madeira E muitas outras coisas mais para iluminar o seu dia E você não perder tempo procurando ideias na internet Venha para o nosso canal que você vai encontrar muita coisa legal reunida em um só lugar E se você ainda não se inscreveu, não perde tempo Vai lá, se inscreve no nosso canal, deixe seu like Deixe seu comentário aí, dizendo o que você está achando do nosso conteúdo Deixe suas críticas, suas sugestões e dê aquela curtida para dar aquela força para o nosso canal Diga de onde você está nos assistindo E não se esqueça de ativar as notificações Ative o sininho para ser sempre lembrado quando a gente postar vídeos novos E o vídeo de hoje a gente trouxe muita ideia bacana para você, marceneiro Você que quer fazer uma tábua de corte legal aí Muita ideia bacana para você utilizar uma madeira aí que está esquecida no seu quintal Você pode transformar em uma linda tábua de corte, uma linda tábua de churrasco Veja quanta ideia legal você vai ver até o fim do vídeo Muita tábua de corte legal e dá para gerar uma renda extra aí pessoal Dá para ganhar dinheiro aí utilizando madeiras que iam ser queimadas e transformá-las em tábuas de corte Muita tábua de corte legal e dá para gerar uma renda extra aí Muita tábua de corte legal e dá para gerar uma renda extra aí Muita tábua de corte legal e dá para gerar uma renda extra aí Muita tábua de corte legal e dá para gerar uma renda extra aí Muita tábua de corte legal e dá para gerar uma renda extra aí Muita tábua de corte legal e dá para gerar uma renda extra aí Muita tábua de corte legal e dá para gerar uma renda extra aí Muita tábua de corte legal e dá para gerar uma renda extra aí Muita tábua de corte legal e dá para gerar uma renda extra aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto